Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Hoje, quinta-feira, 21 de novembro, nós estamos aqui ao vivo, como sempre nesse final de tarde. O planejamento de desastres, será que tem como? E como os estados e os municípios podem investir em prevenção e assim as chuvas, os alagamentos fazerem menos vítimas? E o que a legislação brasileira prevê nesse sentido? Nós estamos recebendo hoje aqui no programa a advogada, mestre em Direito Público e coordenadora da Especialização em Direito Ambiental da Unicinos, doutora Fernanda Damascena. E ressaltamos aqui no começo do programa, você que está aí nos assistindo, entre na nossa página no facebook.com.br, Cidadania TVE, vai lá, curte a nossa página, acompanhe toda assim os assuntos que nós temos tratado aqui, informações que são dadas aqui nos nossos comentários. Se você preferir ao vivo, fale conosco através do telefone 3230 1530. Doutora Fernanda, boa noite. Bem-vinda aqui ao Cidadania. Conseguimos acertar nas nossas agendas então para conversar um pouco? Com certeza, com certeza. Agradeço pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, não só por falar desse tema que é extremamente relevante, importante hoje em dia, mas agradeço muito por estar na TV Educativa, da qual sou grande telespectadora. Olha, muito obrigada. Mas assim, tem como fazer planejamento de desastres? A gente quando colocou assim, será que isso não é um, parece que não soa bem, mas existe assim, tem como fazer esse planejamento? Mais do que ter como hoje uma necessidade, né? E desde 2010 uma obrigação legal, né? Imposta a União, Estados, Estados, Municípios, Distrito Federal e, por que não, a entidades privadas e a população em geral. Principalmente. Com certeza. É um conjunto de atuações que deve se enfocar a prevenção, que é o primeiro e melhor caminho para se evitar a ocorrência de um desastre. Então, mais do que ter como, hoje nós temos o dever, né? De enfrentar essas situações e tratá-las seriamente, dadas as graves irreversibilidades que elas podem trazer para a sociedade, numa perspectiva econômica, social, que nós temos vindo, mas também é a questão dos ecossistemas, porque desastre não afeta só o social, não afeta só o econômico, mas a gente também tem desastre sob a perspectiva de grandes perdas ecossistêmicas que precisam ser contabilizadas. E parece que cada vez mais atinge um número maior de pessoas, parece que cada vez mais atinge um número maior de seres vivos, pessoas, animais, né? Cada vez que ocorre algum algo. Mas, na legislação, existe alguma diferença, assim, entre um desastre natural e um desastre, sei lá, provocado por uma usina, algo? Como é que é feita essa diferença? Nós temos, é importante colocar, duas legislações tratando de desastre no Brasil. A lei 12.340, que é de 2010, né? Três anos. Isso, é uma lei de 2010, que veio... Muito recente, hein? Essa é recente, mas temos uma outra mais recente ainda. Então, a 12.340 foi uma primeira legislação muito em resposta àqueles eventos graves que aconteceram na região serrana do Rio de Janeiro e que, infelizmente, são o exemplo do maior desastre que nós temos no Brasil. 900 mortes, mais de 900 mortes. Então, logo na sequência, surgiu a lei 12.340, mas numa forma de distribuição de recursos, para quê? Imediatos, né? Da União para os outros entes federados, para quê? Para se recompor daquela situação de terror imediato e também, depois, aos pouquinhos, reconstruindo todo aquele prejuízo, né? Que eu digo é social, econômico, ambiental, gerado pelo evento. Então, na sequência, essa lei acabou sendo bastante criticada, foi objeto de diversos projetos de lei. Por quê? Porque ela foi uma lei, para ser a primeira lei, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos um plano nacional de defesa civil, no âmbito administrativo. Não tínhamos uma legislação que tratasse disso no Brasil. A primeira lei foi essa e ela veio no foco da recuperação, ou seja, do pós-desastre. Quando o que efetivamente... E muitas vezes no mesmo local, né? Isso, muitas vezes no mesmo local. Quando o que efetivamente é relevante, né? Isso que se passou a se questionar, é trabalhar na perspectiva da prevenção, ou seja, evitar que o desastre venha a acontecer, né? Aí o plano já não. E aí vem toda a ideia da lei de 2012, né? É uma lei recente, veio na sequência, alterando muitas previsões da lei de 2010, mas já nessa perspectiva de impor, tá claro na legislação, é dever da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios agir para investir em ações que evitem os riscos de desastre. Não é uma discricionalidade do poder público, vou fazer ou não. A legislação é clara... É evitar, não. É reduzir riscos, evitar. Não, evitar. A lei é forte, evitar riscos que possam ocasionar desastres. E essa legislação, ela trabalha muito num foco, que se aplica também aqui para o Rio Grande do Sul, num foco muito de inundação, de deslizamento, de processos geológicos correlatos a esses, que são situações que também nós temos vivenciado aqui. E toda esta ideia parte de uma criação, de um cadastro nacional de municípios, né? Onde estas áreas específicas, que a gente chama de área de risco, né? Que é aquela área dentro de uma cidade, por exemplo, onde tradicionalmente acontece maior inundação, onde já se sabe que há o deslizamento, o grande risco de deslizamento. Então, a ideia é mapear que os municípios cadastrem-se nesse sistema nacional de informação, de áreas de risco, mapeiem essas áreas, né? A partir desta informação, apropriando-se dessa informação, que aí tomem providências para reduzir, ou seja, como você diz, para de imediato evitar que isso aconteça, né? Isto planejando-se e planejando toda a lógica geoestrutural da cidade, né? Isso também está relacionado com o parcelamento do solo, né? Direito urbanístico e desastre, né? Vai ter, vamos ter que começar a conversar. Tudo muito ligado, claro. Exatamente. E também, bem, eu identifiquei tal área de risco, deverá ir a lógica da fiscalização, né? Não podemos permitir que algumas pessoas permaneçam naqueles locais, porque a hipótese de ocorrência do evento pode fazer o que você acabou de dizer. pode causar um maior ou menor grau de vítimas, tendo em vista a forma, a ocupação desses locais. Mas esses, bom, primeiro assim, essa legislação, ela foi construída, teve participação de ambientalistas, teve participação de profissionais, assim como tu, assim, do direito ambiental? Ela teve muita participação da defesa civil no Brasil, tá? E de especialistas, que a gente chama de uma lei multidisciplinar, né? O desastre, ele não é do direito, ele não é da geologia, ele não é da engenharia, ele é um conjunto. Então, diversos profissionais trabalharam muito focados nessa questão. E o aspecto cultural do desastre? Tem muito, porque assim, ó, quando a gente ouve, né, um desastre que ocorre agora, nas Filipinas, né, lá, ou o que ocorre no Japão, que é completamente diferente, um terremoto na Itália, quantos que a gente olha, terremoto na Itália, mas tem muito, o número de mortos, o número de vítimas, eles são sempre bem menores. Porque isso foi uma coisa que já foi trabalhada há mais tempo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem aquela cultura de que parece que aqui não vai ocorrer. A terra é abençoada, não tem muito. De uns tempos pra cá que tem se notado mais. É, tradicionalmente a gente... Tô defendendo a questão cultural dessa forma, não sei se é bem, é melhor. Mas você tá com razão. É que, tradicionalmente, a gente tem uma cultura aqui no Brasil de que desastre é algo de americano ou japonês, né? E que não é coisa de Brasil. Os últimos eventos estão nos mostrando exatamente o contrário, né? De que nós temos que trabalhar nessa... Primeiro, reconhecer a potencialidade de um desastre a partir desse... Mapeamento das áreas de risco dentro do município e a partir de então implementar medidas, né? De planejamento e gestão desses riscos. Que é o quê? Trabalhar na... Sabemos que temos mais problemas com inundação. Bom, mudança climática tá aí. Nós sabemos que vai continuar chovendo. Só pra terem uma ideia, em 2012, em fevereiro de 2012, a Defesa Civil Brasileira divulgou um relatório dizendo que, nos últimos cinco anos, né? Um município decreta um estado de emergência e de calamidade pública a cada cinco minutos. Nossa! Então, é um número assustador. Como desconsiderar isso? Como não tomar medidas, atender a legislação, né? Para evitar essa situação. Então, é aquilo que eu digo. Não é mais uma opção. É uma obrigação, né? De todos os envolvidos nessa cadeia que engloba o poder público e a sociedade. Mas quem vai fiscalizar se os municípios estão fazendo esse mapeamento de risco? A legislação ainda está em fase de implementação, de regulamentação desse cadastro nacional, né? E a fiscalização, a legislação não traz esse órgão fiscalizador, né? Mas, efetivamente... Nós, cidadãos, podemos nos apropriar um pouco disso. Me parece que há duas formas de fiscalização, né? O cidadão é que nos escuta agora e que começa a se apropriar desse conhecimento e saber que há uma legislação que impõe determinados deveres a ele, cidadão, mas ao poder público também. E, a partir daí, agir antes que as coisas aconteçam ou não só depois, né? E eu acho que o poder judiciário vem aí também como um fiscalizador, só que aí ele acaba vindo um fiscalizador a posteriori, né? Que é o que a gente não quer. Eu só gostaria de colocar a questão que você perguntou antes da diferença do desastre, né? Como é que eu diferencio um desastre natural de outros desastres? Nós temos o desastre que é o mais conhecido, essa caracterização, essa nomenclatura de desastre natural, ela vem muito naquela ideia de separação, né? Da natureza e do homem. Então, o desastre natural é aquele que a gente não tem domínio, né? É o terremoto, é a inundação, é o evento que é externo, né? E muito nessa perspectiva. Bem, ou ela é, durante um período foi assim entendido, né? Ou é causa divina e, sob ela, não temos nenhum poder, né? Não temos como prever. Bom, isso tudo é uma concepção histórica de desastre que hoje já não é mais concebível. Por quê? Porque nós sabemos que com a evolução científica e tecnológica, a ingerência do homem no ambiente, muda completamente a natureza, né? Então, com este grau de ingerência que nós passamos a ter, hoje entende-se que existem desastres naturais que são aqueles que têm a característica única de um evento climatológico, terremoto, enfim, seriam esses exemplos. O desastre antropogênico, que é aquele que tem a ingerência do homem no meio, né? Ele pode ser tecnológico, que é o exemplo que nós temos claramente aí, acho que todos vão lembrar, Fukushima, nós tivemos Chernobyl, nós tivemos diversos vazamentos de petróleo mundo afora e também aqui agora recentemente, né? No Rio de Janeiro, enfim, com o pré-sal, né? Mais um ponto interessante para se tratar. Até aqui na Costa Gaúcha, algum vazamento. Exatamente, então, temos o desastre tecnológico, temos o desastre sociopolítico. O que é o desastre sociopolítico? É aquele que é oriundo, por exemplo, das guerras, né? Da onde a gente tem diversos refugiados ambientais, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, vários entraram pela fronteira, então é uma realidade também muito nossa, né? Então, assim, temos essa diferenciação. Ou o desastre é natural, ou ele é tecnológico, sociopolítico. A legislação prevê... A legislação não faz essa diferenciação, isto é doutrinário, tá? A legislação não traz isso claramente. O que que se compreende hoje, né? Se compreende que, efetivamente, essa classificação, ela é bastante didática para a compreensão, né? Mas que um desastre não tem uma única causa, né? O desastre, ele tem uma junção de causas, né? Com causas. E, tradicionalmente... Muitas consequências. E muitas consequências. E elas se unem, então, o que que eu posso ter? Eu posso ter um evento, né? Por exemplo, Fukushima, né? Um grande exemplo. O que que houve? Houve um terremoto, seguido de um tsunami, que acabou abatendo a questão dos reatores da usina nuclear, né? E causando um grande desastre. Mas isso foi um somatório de situações. Nós tínhamos uma usina num local não recomendado, que já tinha algumas observações que deveriam ter sido feitas tecnicamente, alguns reparos e não foram feitos. Então, quer dizer, nós temos aí, com certeza, o lado natural, mas temos o lado humano. Então, é o que a gente chama do desastre híbrido, que é o mais comum, é o tradicional que nós temos hoje. Já continuamos, agora é só uma pausa, porque é o momento de passar aqui para a minha colega Mariana Baile, que vai nos dar dicas hoje, dicas de cidadãos. Vai, Manu.